Fala aí pessoal, tudo na paz? No vídeo de hoje você vai aprender a fazer um solo lindo de uma das músicas mais lindas que existe aí pra você fazer no seu violão ou na sua guitarra Vamos lá, você vai usar apenas uma corda aí no seu violão ou na sua guitarra A única corda que nós vamos usar vai ser aqui ó A misinha fininha lá embaixo, né? A primeirinha Você vai começar fazendo aqui ó Eu vou começar aqui ó, com a casinha 7 ó Depois 5 Volta pra casa 7 Depois você vai fazer isso ó Casa 3 Depois casa 10 E volta pra casa 7 E repete, olha como vai ficar tudo É o solinho do louvor, o Jó de Mítia Lima Olha só meus amigos e minhas amigas como fica fácil ó Agora Repare que no final eu termino com a cordinha solta né Vai dar um misinho solto Então, se você reparar aqui no final, eu fiz isso ó Ó, a casa 7 5, 7 3, 10 Aí repito 7 5, 7 3 10 7 5, 7 Agora 5 3 E misinha solta A cordinha solta Olha só tudo como vai ficar ó E aí cai em Sol né E assim por diante né Aqui é a parte do solinho Então, olha só como é simples Com apenas essas notas Você já consegue fazer essa introdução Que é uma das introduções mais lindas Serve pra você fazer no seu violão Ou na guitarra Faz essa introdução Alguém tá lá fazendo os acordes né Enquanto a pessoa tá lá fazendo os acordes Você tá lá fazendo o solinho E fica muito lindo